Ó, já iniciando mais um vídeo aqui na feira de gado aqui em Cachoeirinha, mostrar as barracas, né? Mostrar a barraca de ponteira para vender, algumas barracas de acessório para venda. Então, a partir de agora, mais uma pegada, mais um vídeo do Rei do Amidoí. Vamos abordar a primeira barraca de acessório para você, onde você encontra sela, chapéu, uma linha de tudo que você imaginar, cabeçada, forro, né? Manta, tem tudo aqui. A caixa do nosso amigo Gil está por aqui, ó, que vende chapéu para vaquerama. Anda em várias cidades aí do Pernambuco, Calvogada, né? Evento aí de vaquejada também. Ó, por aqui, Gilson, bom dia, né? Quanto está o assinóculo? As brilhadas, a partir de 40 nós já temos. 40 até 100, 120. As cabeçadas. Cabeçadas a partir de 50. Duva para vaqueiro. Tem também. 130, 150. E aquela celazinha arriada? Pega uma cela para lembraxar o povo, ó. Uma celinha aí bacana aí, ó, do dia a dia, né? Tem uma celazinha para passeio, para criança. Ela arriada, ela fica para o passeio de 50. Se quiser ligar para você, vai. O DDD 81, 82, 90, 46, 51. Tem algum ensinado que você faz também? Vai, Belo Jardim, vai em Feira de Camarada, Cachoeirinha. E mais para frente, vamos fazer outros estados aí. Levar novidades para o pessoal aí. Vai descendo da sua região, o pessoal quiser ligar para você, já não paga o frete. É, já não paga o frete, já. No caminho nós já deixamos, na volta nós já deixamos. Você pode fazer uma vez, o ZAP é o? É o DDD 81, 82, 90, 46, 51. Vamos ligar para Gilson. Os Arreio, muito bem. Depois da gente conversar com o Gilson, vamos fazer uma pegada com o Malabi. Hoje está com a filha dele, está com o netinho. A pegada é diferente. As tinas, né? Que é para você botar palma, botar a água dos animais. O vaqueirinho já está ali pronto. O Malabi chegou, dá uma saídinha. Está por ali, né? Bora se aproximar aqui, ó. Aê, vaqueiro! Aê, ó. Olha o vaqueirinho ali, ó. Hoje tem de tudo, né, Ana? Bom dia, né? Ó, hoje tem estrivo. Tem o de sempre. A gente tem cela, tem estrivo, tem rédea, tem cabrejo, tem rebento. Tudo que o vaqueiro precisar aqui tem. Se quiser ligar para você é muito fácil, né? É, o DDD é 81999892525. Vamos dar um recado para aquela turma de Caruaru, de Recife, Abreu e Lima, Cravatá, Bizerro, Vitória Santo Antão. Quem ligar agora para vocês, vocês entregam de repente no caminho. Se for não se ligar agora, se for para entregar em Vitória, a gente entrega não sabe, porque a gente está indo para Abreu e Lima. Se for em Abreu, a gente entrega em Abreu, na BR, onde você quiser pegar. Apeu? 81999892525. O Instagram? O Instagram é Malabi Arreus. Está o vaqueirinho aqui, ó. Ih, nunca vi aparecer tanto Malabi. É, parece... Rapaz, esse vaqueiro é diferenciado. Gente, vamos apresentar agora as celas, né? Que variam os preços, né? Depende da qualidade da cela, a cela do dia a dia. Tem cela para vaquejar. Já está chegando aqui os clientes aqui para comprar, olhar. Bom dia, né, Mestre? O que é que está achando da feira hoje? A feira daqui de Cachoeirinha, toda a vida foi feia. A feira topa, a feira boa, animais, tudo que se procurar e encontra aqui em Cachoeirinha. O que é que ele dá um de hoje para comprar? Limoeiro, Pernambuco. Juntos e o seu compadre. Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, meu nome. Carlos. Bom dia, Carlos. Vem em busca de compra, vem fazer aquela pesquisa do preço do gado, vem comprar uns acessórios. Dá uma olhada, hoje está dando uma olhada para passear. Vem na última feira ali, né? É irmão, hein? É. Bom dia, e aí? Feira boa? Bom, é. É diferente aqui, é coisa boa. É coisa boa, tudo maravilhoso aqui. Com a cela, quer comprar umas coisinhas. Vai lá embaixo aí. Bota, boa, mas dá uma olhadinha nos gados ali. Seja bem-vindo aí à nossa cidade. Que Malabi já sabe como é que é, né? Ele capricha muito com as coisas dele para os clientes, entendeu? Peçada, chapéu para vaquerama. Que povo gosta, né, Aninha? Tem. Pode nada. Tem selarriada, tem forro, tem aquela bota, tem o aço. A segunda barraca que a gente abordou desse vídeo aqui, com os bastidores da feira de acessórios, da feira de gado aqui do Cachoeirinho. Aqui, ó. Tem tudo. Pá, inchada. Pecinha aí, todo preço. Tem pecinha aí a partir de 20 reais, por exemplo, aqui, ó. Então, tudo isso aqui fica na frente da tradicional feira de gado aqui no município de Cachoeirinho. Para comprar a puteira de qualidade a 120 reais um metro. Desde 2023, a gente está com essa promoção. A Denise está por ali, ó, ajeitando. Ele agora inovou o negócio. Está trazendo aqui, ó, esses coxinhos de carneiro, né, Nenzo? Ô, bezerro pequeno também, né? Serve também. Agora vê, 120 reais um metro. Daqui a pouco, contato telefone para você ligar. Vai passar a agenda da cidade que ele faz. Amanhã é o quê? Amanhã é capoeira, meu amigo. Amanhã é capoeira, né? Aquela região ali. Os meninos estão chegando logo cedo. Ó, está aqui, ó. Entendeu? Aí você escolhe de um metro, um metro e meio, dois metros. Você pode pedir uma com seis metros que ele faz, né? Emenda. Mas quer falar sobre o projeto aqui da puteira, que é uma das melhores. E ele vai mais orientar o povo hoje. Como o cabelo não entende. Comprar uma bichinha dessa, ele vai dizer como tem que fazer ela passar muitos anos de estar aqui. E para os cabelos que estão a mão na massa, ele ainda vende a madeira, né? E vai falar nada melhor para falar sobre essa mercadoria que é um sucesso aí para o pessoal. Primeiramente, a mercadoria é boa e o preço é popular. O preço é popular, né? Custando 120 reais um metro. O segredo do alcalipo aí é você dar o banho de óleo ou uma tinta óleo, um selador. É uma puteira aí para durar mais de dez anos. Eu estou dando um banho nela, conservando. Aí eu tenho ela de um metro, está 120. Tem ela de um metro e meio, 180. 2 metros, 240, 2,5, 280. Tem essa de 3 metros aqui que é a maior, 340. Aí se for maior de 3 metros, só duas bandas. Ou 3,5 ou 4 metros, só duas bandinhas. Aí tem as tábuas também para currar. As tábuas de 10 centímetros, 2,40 de comprimento. Custando 9 reais. Aí toda quinta em Cachoeirinha, na sexta em Capoeira, na sexta em Caguaru. Quarta-feira, se Deus quiser. Eu vou estar lá em Campinangã, na Paraíba, atendendo os clientes lá. Usar para o DDD 81-893-1720. Falar com a Adnilson. Adnilson, agora a gente recomenda, tu sempre fala nos nossos vídeos, que o cliente chegue cedo, né? E essa aqui é a coisa que você levar, só dá certo se você for na rota, né? É, se for na rota. Assim, entrega eu não faço. Esse preço é para pegar na feira. Agora, se for na rota que eu vou fazer a cidade, para deixar no caminho, a gente deixa. Amanhã você tem que ir para a Capoeira. Vai que ir ali, alguma cidade ligue. Vamos dizer, Belo Jardim, São Bento. É, Belo Jardim, São Bento. Aí a gente, passando, a gente entrega lá. Agora, assim, para entregar, eu quero entregar no sítio. Não vou deixar no seu andar, a gente não entrega. Só se for na rota, onde a gente vai passar. Vamos passar, mas eu vou ver um zap dessa mercadoria que é sucesso. DDD818931720. Falar com a Adnilson. E amanhã ele está na Sulanca, em Caruaru. Amanhã não, hoje já está. Hoje eu também estou lá na Sulanca, lá em Caruaru, vendendo os bonezinhos no grau lá. Muito bem, meu compadre. A gente segue. Já tem também várias mercadorias para vender, esse estado aqui trabalha com mercadoria de tração animal. Ali, você quer comprar motor, forrageira, motor para venda aqui, esse caminhão em coca. Tanto em Cachoeirinha, como em Caruaru. Hoje ele está aqui em Caruaru, evidentemente. Cimi nova e nova, né? Aí, Cimi nova, a partir de quanto? Essa ciladeira aí é nova, ela está custando R$ 8.000. R$ 8.000. Mas tem a parte, até R$ 6.000 tem a parte. Tem motor a parte? Tem tudo. Tem pedacona, hein? É, R$ 9.15, R$ 30.27. R$ 1.00? Do 10. Aí, encontra vocês aqui em Cachoeirinha, nas quintas e terça-feira em Caruaru. No Caruaru, na sexta, em Capoeira e no Sábado, em Gareuense. Bomba, venda, tudo. Tudo, tudo. Ó, tem um motorzinho aqui disponível à venda, de segunda mão, mas garantido, né? Com qualidade. A gente agradece, segue em frente. Quem quer uma ponteira mais arrumada, já paga um preço a mais, né? É, uma série aduba, dessa daí, está custando R$ 400,00. Essa aqui é R$ 3,00. R$ 400,00. R$ 400,00. A madeira dessa aí, a única coisa que tem que fazer é o quê? Só dar um banho de óleo, né, Rosane? Dar um banho e fica como? Dar um banho, fica primeiro e pinta, pronto. Essa aí vale a pena, né, mestre? Bom dia. Vale a pena, rapaz. Só é dar um banho, nem a chuva, nem a água entra aí. O seu nome, hein? Manuel João. Gasta mais um pouquinho, o mau material é o quê? O mau material é valido. R$ 400,00, então a bicha dessa aí por R$ 1.200, né? Valeu, minha joia. E aí, o rei do amido e amigo, vai um abraço apertado, me diga como tá gravata, aquele torrão animado, que eu tô aqui em cachoeirinha pra mexer com a vida do gado. Ei, meu Brasil tem abraçado, jeito, vida e compro dor. O que eu fui em criança, hoje em velho ainda sou, sou eu que sou jumbaqueiro, mago é a boia do rei. A natureza criou e pra tudo tem o espaço, bebo, brinco, farro e danço, nunca dei um passo errado, que o padre é pastor da igreja e eu sou o pastor do gado. Aê, meu presado, um abraço. Um abraço pra meu amigo fravo, que esse aí é meu sobrinho, Tô aqui conversando com o rei do amido e que a vida que continua e nós continua assim pra fazer versos de gado do começo até o fim. Aê, Fábio, um abraço do seu tio João Vaqueiro e do rei do amido e até a tarde, viu? Foi uma saída de quinta-feira, o povo gosta de gado. veio pra cá, lá de Bezerro, dá uma volta, né? Isso, viemos conhecer aqui a feira de Cachoeirinha, olhadinha aqui nos preços dos bichos aqui, ver o que é que faz por aqui. Já conhecia a feira ou é a primeira vez? Não, não, primeira vez. Moro em Bezerro ou estava no sul do país? Moro em Bezerro, moro em Bezerro. A senhora gostou, já conhecia a feira? Não, a primeira vez, gostei. O nome é? É, Marley Eter. Quero dar uma volta aqui, olha ali o gado já. Isso, isso, olhamos. Sim, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem o melhor queijo de Cachoeirinha. É, vamos também passar lá. Casal, que Deus abençoe, tamo junto. Como sempre, nessa entrada aqui, a entrada da ração animal. O pessoal vem comprar ração nesse período, né? Muita gente sai de várias cidades para comercializar seus produtos. Olha ele aí. Está aí, ração animal é aqui em Cachoeirinha. Silagem, né? São vários produtos à venda. Vamos trazer o preço aqui da maniva. A saquinha está por R$ 15,00. R$ 15,00. Aqui, ela é feita na hora. Os menitão aí botando a mão na massa, né? É ensacado na hora para o cliente levar. Pesa, confere na balança e o caba leva. Quanto está o saco hoje? R$ 15,00. Isso é maniva, né? Maniva. Maniva, você vem aqui, paga R$ 15,00. A equipe aqui está ensacando na hora quando encaldecando. É tudo controlado. Então, fica na feira de gado aqui de Cachoeirinha, né? Me diga, bom dia. O cliente levando um ensaquinho a mais, tem um chorinho ou não? Tem, tem, tem. De R$ 15,00 sai para quanto? Sai, é a cá tudo. Já foi. Telefone não tem não, tem que vir na feira. É, na feira. Falar com? Com o doutor. Muito bem. Está aí. Então, vários carros, né? Criadores de várias regiões vêm comprar o material aqui. Olha lá. Todos esses caminhões estão lotados com a silagem, né? Para venda. Riquelmo está por aqui. Quantos quilos, Riquelmo? Uma saquinha dessa aí? De R$ 20,00. E o preço está de quanto? De R$ 10,00. É o mínimo. Vamos primeiro. Tem. Se quiser ligar para você ou tem que vir na feira? A gente pode ligar, liga aí. 8-1-9-8-5-3-7-0-7-27. A manívia está a quanto? A manívia está a 14. Para levar uma quantidade boa, tem um preço? Tem o preço, a gente se ajeita. Quanto maior a quantidade, mais não ajeita o preço. A quantidade de caminhão fechado? Também, caminhão fechado. A entrega é a conversa? A conversa. 8-5-3-7-0-7-27. Otávio, Riquelmo. Está aí, Runaí. Está aí, Runaí. Vem comprar aqui em Cachoeirinho. Pronto. Está aí. Esse aqui é os bastidores da feira de gado aqui em Cachoeirinha. A gente segue aqui e você encontra também aqui todo o suplemento que o seu animal precisa. Por exemplo, aqui. Aqui tem a saca aqui. Sal mineral com qualidade. Quanto é uma saquinha dessa? Está de 25. Isso aí é o quê? Carrapato e mousse. E é? 30 reais o litro. Aí é para colocar para o gado de soro. Agita ele aqui e bota no lono. 30 ml por rei. Agora o sal mineral coloca sempre nas... O gado come à vontade no coxo, né? Já está prontinho para usar ali já. Muito bem. Mas só serve para o gado ou serve também para o caprino, o vinho? Serve também. Gado solteiro, gado de leite. Qual é o contato de pai aí? Vamos passar o contato. Quem quiser ligar para adquirir, seja na feira ou ligar para vocês, o contato é... 87-9-9107-9969 Sivirino, Lagoa do Ouro. Um desse produto aí? O produto aqui de carrapata. O sal. Aqui é o sal mineral, ó. Pode colocar para a vaca, para a boi. É um salzinho mineral. Seja aí de confinamento ou solto na pastagem? Qualquer bovino, pode colocar. Vaca de leite, corte. Repete para resolver o WhatsApp, é o... 87-9-9107-9969 Você vai pegar direto do... É, pega direto para a gente. Lagoa do Ouro. Ah, valeu. Teu nome é? Caliane. Valeu, Caliane. Do lado de cá, o senhor Fábio Júnior com o irmão Samuel Caruaru, né? Caruaru, Pernambuco. Gente, está com a ração diferenciada. Fala um pouquinho sobre essa ração. É uma ração orgânica, né? Que ela é composta por sete elementos, né? Uma ração muito boa. Ela vem macarrão, xerém, núcleo, sal mineral, óleo vegetal, biscoito. Ela serve para engorda. Para vaca de leite, para ovinho, caprino, galinha, porco, cavalo, qualquer tipo de animal. O saco com 30 quilos, custando apenas 35 reais. Para entrega tem um chouri? Para entrega, a gente... É o preço mesmo. É o preço mesmo. E quem quiser adquirir, a gente tem o telefone, é 819-9242-6999. Fala diretamente com o Vaguinho. Bom dia, né? Então, o pessoal que presta daquela região de Caruaru, Agrestina, Toritama, Santa Cruz, fica muito fácil? Muito fácil, muito fácil. Só ligar que a gente faz a entrega. Dependendo da quilometragem, a gente faz. A gente tem cliente até em Juazeiro, Juazeiro do Norte, Mossoró. É uma ração boa. Boa, boa, excelente. Os benefícios que traem para os animais, leiteiro especialmente? Leiteiro, aumenta mais o leite e diminui mais o gasto, né? Ela já vem completa. O senhor está morando em Caruaru, vamos mandar um abraço para o pastor, o pastor Clécio, o pastor Anderson. Um abraço. Me diga alguma coisa. Nesse caso, como é que funciona a entrega desse material? A entrega, dependendo de 10 volumes, a gente faz. Viu? Vamos chamar o zap mais uma vez? Meu zap é DDD85 982 29 9405 Samuel E agora é o local do gato lá em Caruaru, na capital do forró. Bebeu água dali, se apaixona, patrão. Ali não tem boquinha não, viu? E para fechar o nosso vídeo aqui da manhã, com os bastidores da feira de gado aqui de Cachoeirinha, já que o meu culpado dá Ciclo, que você precisar em acessório em geral, breque, sela, sela para criança, sela para passeio, sela para vaquejada, Daci dispõe de muita qualidade aqui na feira. Então, precisou, vem para cá, ó, lembrando que daqui a pouco nós deixarmos o contato do telefone, você vai ligar para Dacizinho, Daiane, para entrar em contato para comprar os acessórios de Daci, tem sela, tem aí, ó, o aço inox, lembrando que também ele trabalha reformando sua sela, vendo algumas selas de segunda mão com muita qualidade, trabalha com sela, tração animal também, você vai ver aqui as selas com muita qualidade, selas de, tudo bom? Sela de criança, vem reformar sua sela aqui, agora vamos pegar uma palavrinha com ele, porque ele está em várias cidades trabalhando. Ó, quem quiser trazer sua sela para consertar, para ajeitar, né, me diga uma coisa, fala a cidade que você trabalha rapidinho. A cidade que eu trabalho, eu trabalho aqui em Cachoeirinha, na Quinta, Sexta, Capoeiro, Sabe, Campo Grande, Alagoas, Domingo, Maribão, Alagoas, e Terça-feira, Caguaro. Vou te dar o contato do telefone se você quiser ligar para falar com Daci e Daiane. Quem quiser ligar para Daci, é 819-9908-5574, liga para comprar acessório em geral. Seu nome é? Gabriel. Palmares, Pernambuco. A feira já conhecida? Já, mas é a primeira vez aqui em Cachoeirinha. A feira boa? Estou gostando, preço muito bom, viu? Onde mais? Primeira. Quer um acessório? Sim, cela para cavalo, dá uma olhadinha aqui nos gados, cavalo também, comparar os preços, né? Vai mandar um abraço para Palmares. Abraço para todo mundo aí de Palmares. Joia, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.